André? Obrigado, Inalva. Agora pela manhã, às 10 horas, o Congresso faz sessão solene em homenagem ao senador Eliseu Rezende, que morreu no dia 2 de janeiro, aos 81 anos de idade. Eliseu Rezende era senador pelo DEM de Minas Gerais e tinha mandato até 31 de janeiro de 2015. Eliseu Rezende nasceu em Oliveira, Minas Gerais, no dia 7 de fevereiro de 1929. Engenheiro civil, fez mestrado e doutorado na Universidade de Nova Iorque. De volta ao Brasil, teve extensa participação na vida pública. Eliseu Rezende foi diretor do DNR no governo Médici, quando foram construídas a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. Presidiu, entre outras empresas, Furnas, Eletrobras e Petroquímicas do Brasil. Em seguida, foi ministro dos Transportes do governo Figueiredo e ministro da Fazenda do governo Itamar. Filiado ao PDS e depois ao PFL, Rezende exerceu três mandatos consecutivos de deputado federal, a partir de 1995. Aos 77 anos, foi eleito senador em 2006, com mais de 5 milhões de votos. No Senado, integrou várias comissões, sempre com destaque. Em 2007, num discurso em homenagem aos 50 anos de Furnas, Eliseu Rezende afirmou. Mas nem sempre bastam o acaso e a necessidade para o avanço dos homens. Ao acaso e à necessidade, é preciso que se juntem o sonho e a inteligência para a descoberta do óbvio desprezado. Música Música